Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Nesse vídeo vamos juntos então responder algumas das perguntas que vocês mais me fazem lá no meu Instagram. Para quem não sabe, no meu Instagram eu respondo perguntas todos os dias sobre o universo cripto e sobre esse universo de coisas que tem também dentro do mercado cripto. Se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever. Caso você já seja inscrito, não deixe de mandar as suas perguntas para estar respondendo aqui para vocês. E eu vou começar a nossa primeira pergunta, quem fez foi o William, perguntando qual será o próximo grande airdrop que nós teremos. Essa é uma pergunta bem interessante porque o que acontece? Muitos airdrops que supostamente deveriam ser bons, eles acabaram não sendo tão bons assim. Muitas pessoas estão bem chateadas com os airdrops, principalmente esse da ZK que foi recentemente. Nós tivemos outros airdrops também que pessoas acreditam que não performaram tão bem quanto deveriam. Então a pergunta de qual é o grande airdrop talvez seja um que esteja fora do radar de todo mundo. Inclusive tem muitos caçadores de airdrops que pararam agora de caçar os airdrops grandes e estão focando em caçar os airdrops menores. Por quê? Quanto mais pessoas se decepcionam com os airdrops, menos pessoas fazem as tarefas para ganhar o airdrop, consequentemente acaba sobrando mais espaço para aquelas pessoas que estiverem fazendo, que não desistiram. Então a minha sugestão é, se você está farmando, se você está cumprindo tarefas para participar de algum airdrop, continue porque muita gente vai desistir disso e isso vai abrir oportunidades para você que está no mercado ainda, beleza? Então qual o próximo grande airdrop que eu particularmente estou participando seria da Pixelverse, nós temos outros, por exemplo, como da Bondex que inclusive já até foi. Nós temos vários outros menores que eu acredito que vai performar muito mais do que, por exemplo, este aqui, beleza? Outra pergunta do Gabriel, pools de liquidez ou trading? O que será que é mais interessante? Fazer pool de liquidez ou fazer trading? Primeira coisa, essas duas modalidades são totalmente diferentes uma da outra e não necessariamente vai extinguir outra ou fazer com que outra não participe do seu portfólio. Eu tenho diversos amigos, excelentes traders, assim eu tenho, como também tem amigos que são excelentes pessoas no mercado DeFi e não significa que só porque ele atua em uma área, ele deixa de participar da outra. O que eu quero dizer com isso, para que você possa entender de forma bem simples? Quando você faz pool de liquidez, você está participando, provendo liquidez para o mercado. Quando você faz trading, você está sendo um formador de mercado, vamos assim dizer, comprando e vendendo, especulando em determinada moeda. Então, assim, quando você faz pool de liquidez, o teu objetivo pode ser acumular uma determinada cripto ao médio e longo prazo, pode ser você ter uma cripto e querer vender ela conforme ela for subindo, pode ser também ter duas moedas que você quer acumular e deixá-las trabalhando e qualquer uma das duas que tiver a mais, você também vai estar ganhando dinheiro. Então, tem diversas estratégias para pool de liquidez. Da mesma forma que tem diversas estratégias de trade, nós temos swing trade, day trade, trade alavancado, scalping trade, tem trade de opções, tem uma série de coisas. É uma gama muito maior no universo de trading do que qualquer outra coisa aqui no caso. Então, assim, pool de liquidez ou trading? Depende do teu perfil. A maior parte das pessoas não tem perfil para trading, então a minha sugestão é que comece com um pool de liquidez, vá se adequando, vendo se aquilo também é para você e depois tenta fazer um trading, tenta fazer alguma coisa nesse sentido. Mas siga pessoas boas no mercado, tá? Tenho dois amigos, o Tasso e o Diego Velasco, que são muito bons em trading, tá? Recomendo ele para trading, sem dúvida nenhuma. O pessoal perguntando aqui de ICOs, né? Olha que pergunta interessante que foi feita aqui pelo William, um outro William, né? Por que que os TGEs dos pré-lançamentos estão sendo adiados? Essa é uma pergunta muito interessante e para talvez você que esteja chegando agora, não saiba o que é TGE, não saiba o que é pré-lançamento, tá boiando aí? Vou explicar rapidamente. Sempre que um projeto vai ser lançado, né? Então, vamos supor, semana que vem vai lançar um projeto na Exchange, numa corretora. Sempre que for ser lançado esse projeto, existe o TGE. Significa Token Generate Event. Na tradução em português, dia de geração do token. Se nós formos colocar ainda o significado real, praticamente o dia do lançamento. Então, no TGE, no dia do lançamento, é gerado ali uma quantidade de tokens, o mercado começa a existir, é listado nas corretoras e existem diversas moedas, projetos recém criados ou que já estão criados há muito tempo, que estão para lançar, que estavam com a data de lançamento para junho e eles adiaram os lançamentos, principalmente por conta do momento do mercado. E, Felipe, isso é uma estratégia certa? Isso é uma estratégia errada? O que você acha sobre isso? Eu, particularmente, acho que atrasar o TGE, ele é bom quando o mercado está em muita baixa, né? Que, se bem que se a gente for olhar agora, talvez o mercado nem esteja em uma baixa tão significativa. Porém, o ânimo do mercado está muito menor do que ele estava há seis meses atrás. Consequentemente, sempre que um projeto é lançado em meio ao caos, ele tende a não performar tão bem. Inclusive, no mês de junho, teve o lançamento de uma das moedas que eu investi, que foi o pior lançamento que eu já participei na minha vida, né? O cara estava sem market maker, o cara estava todo desajustado com um projeto que, supostamente, era muito bom. Foi um dos campeões de inscrições na Bybit, uma série de coisas. Então, assim, era um projeto, só para vocês terem uma ideia, 400 mil pessoas participaram desse farming dentro da Bybit e o projeto não foi, né? Ó, agora o Bitcoin está na casa dos 63 mil dólares, 63.600. Eu acredito que ele deva continuar dando uma corrigida. Pode ser que ele venha a retestar o último fundo, que foi nos 56 mil dólares. E eu, Felipe, particularmente, estou comprando, tá? Ether, inclusive, aqui a 3.400 dólares. Também acho que está bem interessante. E estarei realizando algumas compras, tá? Respondendo até, já aproveitando e respondendo uma pergunta aqui. Felipe, você está montando posições nesse período de baixa ou não? Eu acredito que correções como essa são momentos e oportunidades boas para você comprar. Para para pensar comigo. Quando estava 70 mil dólares, 73, 72, você provavelmente deve ter se perguntado. Puxa, por que eu não comprei mais quando estava 60 mil, né? Puxa, por que eu não comprei mais quando estava 65 mil? Aí o que acontece? O mercado dá uma recuada, ele volta para 60, para 65 mil e você não compra. Você simplesmente fica, ai, acho que vai cair mais, ai, acho isso, ai, acho aquilo. Então, a minha sugestão é, caiu, está com caixa, quer aumentar a posição? Agora é hora de comprar. Comprar é nos momentos negativos do mercado. Não é quando o mercado está a vento e poupa. É quando o mercado não está indo tão bem. Por quê? Porque é aí que surgem as melhores oportunidades, tá? Inclusive, me responda aqui, você está comprando alguma altcoin? Não está comprando alguma altcoin? Ou você está esperando cair? Seja sincero, responde aí. Estou esperando cair ou estou comprando? É o tipo de coisa que eu quero saber de vocês. E também, pessoal, fica aqui o convite para vocês estarem me acompanhando lá no meu Instagram, para vocês estarem vendo conteúdos diários que eu posto sobre o universo cripto. Esse aqui é o meu Instagram, Felipe Persigo. Lá nós temos conteúdos todos os dias. E, inclusive, vou estar fazendo uma aula super maneira, um evento, no dia 17 de julho. E caso você queira participar, eu deixei um link aqui embaixo para você estar assistindo. E se você gostou desse quadro em um ambiente descontraído, respondendo as perguntas dos meus seguidores, comenta aí e não deixa de perguntar lá no Instagram. Fechou? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.